Eu tenho muita emoção ao falar do meu pai. Eu e ele temos o mesmo nome. Eu sou o júnior da história. E passa por sermos fisicamente parecidos. Muita gente fala que eu lembro muito meu pai da idade que eu estou hoje. E dividimos a mesma profissão. Meu nome é Eduardo Júnior, sou eletricista, trabalho há 31 anos na CEMIG. Quando eu entrei para a CEMIG, logo quando eu entrei, ele separou da minha mãe, então a gente afastou. O que nos uniu até hoje e nos une é a CEMIG. No início, quando eu entrei para a CEMIG, não conhecia nada. Para mim, tudo era um mistério, energia elétrica, como é que era isso, como é que funcionava. Foi o meu pai que realmente me tirou as primeiras dúvidas. Eu vou menos que gostaria na casa do meu pai, mas quando a gente reencontra, sempre é uma festa, sempre é uma alegria. Depois que você é pai, você não é mais ninguém, você vive para eles. É bom demais. Aí o senhor anotava os endereços aqui. Falta a luz, se eu ia lá, anotava aqui e ia lá para atender. O senhor lembra qual é o elo fusivo de 112,5? Vamos ver se é um palco. Seis car. Pô, que é isso aqui? Tanta piada ainda. Esse aqui vai ficar para a escola. Pai é carinho, pai é inspiração para os filhos, vontade de se doar, de transmitir todo o nosso conhecimento do mundo para os filhos. É isso que eu tive do meu pai e que eu tento passar para os meus filhos.